Na Terra-média todos temem os Nazgûl, a força deles vem principalmente do pavor que eles emanam quando se aproximam e que pode inclusive enlouquecer as mentes mais fracas. Mas assim como Cascão da Mônica, eles têm medo de água. É só lembrar da cena de filme na qual a Arwen invoca cavalos de água que varrem essas criaturas e que eu sempre preciso dizer que nos livros quem faz isso é o Glorfindel. No início eles ficam hesitando em entrar na água e assim que tentam são derrotados e ainda perdem as suas montarias. Antes disso eles já haviam demonstrado esse medo quando deixam os Hobbits escapar por água indo até Bree. Segundo Tolkien, em Contos Inacabados, todos exceto o Rei Bruxo temiam a água e não estavam dispostos exceto em casos de extrema necessidade a entrar nela ou cruzar por riachos, a menos que fossem calçados por uma ponte. Mas se eles não possuem corpos físicos e apenas coexistem num plano invisível, o medo de molhar as capas não deveria afastar essas criaturas tão poderosas. Então a teoria que pode explicar isso é o medo do Ulmo, o vala da água. Tão famoso que virou capa de um dos livros. Porque enquanto os outros Valor habitavam em Valinor, o Ulmo residia em todas as águas da Terra-média. Talvez por isso ele oferecesse tanta ajuda aos povos livres. E como tinha um temperamento tanto multuado quanto o mar e odiava o Sauron e as suas maldades, pode ser que os Espectros soubessem que ao entrar nos seus domínios aquáticos poderiam despertar a ira desse semideus. O que também pode explicar o motivo pelo qual eles demoraram tanto pra se reerguer e conseguir retornar até Mordor depois que foram levados pela água em Rivendell. E também pode ser o motivo pelo qual eles optaram por ter criaturas aladas ao invés de novos cavalos, pois assim eles não precisariam mais chegar perto dos territórios do Ulmo. Só tem um probleminha nessa teoria, é que pra chegar até o Condado, eles precisaram em algum momento cruzar por um rio, riacho ou mesmo um correguinho que fosse. Mas aí isso é uma das tantas questões misteriosas que fazem com que essa obra seja tão fantástica. Aliás, eu vou deixar aqui nas sugestões um vídeo falando sobre o verdadeiro poder do Rei Bruxo, um outro falando sobre as bestas aladas que eles passaram a montar depois que seus cavalos deram perda total, e também um chuveiro pra te lembrar de tomar banho antes de dormir pra não sujar a cã. Obrigado por assistir e até mais!